Este projeto, intitulado Estratégias de Controle Robusto Sujeito a Restrições para Vans Convertíveis, financiado pela Fapemiga através da chamada Demanda Universal nº 001 de 2017, buscou o desenvolvimento de técnicas de controle preditivo baseado em modelo para resolver o problema de rastreamento de trajetórias de veículos aéreos não tripulados. Os conhecidos drones, dando um enfoque aos drones com rotores convertíveis. O projeto foi desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais, dentro do Grupo de Pesquisa Macro, Mecatrônica, Controle e Robótica, coordenado pelo professor Guilherme Viana Raffo. A equipe que participou da execução do projeto foi composta pelo coordenador, professor Guilherme Raffo, pelos professores Luciano Pimenta, Ranier Arias, Vinícius Gonçalves, Armando Neto e Guilherme Papini. Pelos doutores Brenner Rego, Daniel Cardoso, Jean Pereira, Marcelo Santos e Richard Álvaro, pelos mestres Arthur Lara, Iuro Nascimento e Júnior Aquino, e pelo engenheiro Jonathan Campos, todos eles realizaram as suas teses de doutorado, dissertações de mestrado e trabalhos de conclusão de curso no âmbito do projeto. Cabe destacar que, ao longo do projeto, foram concluídas cinco teses de doutorado, seis dissertações de mestrado, cinco trabalhos de conclusão de curso de graduação e foram orientados 13 alunos de iniciação científica, tanto voluntários quanto com bolsas. Dentre os tópicos de pesquisa abordados neste projeto, destacam-se o projeto de controladores preditivos baseados em modelo, tanto linear variante no tempo, quanto não linear, controladores preditivos robustos baseados em tubos, controladores preditivos de cômputo rápido, controladores preditivos com custo econômico, considerando o estado de carga da bateria que alimenta o drone, bem como termos relacionados ao problema de desvio de obstáculos. Esses controladores foram projetados, de forma geral, para o segmento de trajetórias por drones multirotores, como os quadrotores, e de forma específica, para drones convertíveis, como os tiltrotores. Além disso, resolveu-se o problema de transporte de cargas suspensas por cabo utilizando drones convertíveis. Diversos dos controladores foram validados utilizando a técnica de hardware in the loop, onde o controlador é implementado no hardware que será embarcado no drone, porém a simulação é realizada com um simulador de alta fidelidade, nesse caso o Provan Simulator, desenvolvido no grupo de pesquisa macro. Dentre os vans convertíveis utilizados ao longo do projeto, vale destacar as cinco versões que o grupo vem desenvolvendo desde 2012, ilustrados nesta figura, sendo vários deles desenvolvidos com apoio financeiro da Fapemig. Nessa parte do projeto, desenvolveram-se novas estratégias de controle preditivo buscando trazer capacidade de desvio de obstáculos para esses controladores. Nesse contexto, o problema de controle dinâmico é resolvido em conjunto ao problema de se gerar trajetórias factíveis, sendo ainda exploradas estratégias de robustificação e de inclusão de objetivos econômicos. Valendo-se do fato que controladores preditivos se baseiam na solução de um problema de otimização, propusemos a adição de funções de penalidade ao funcional de custo do MPC para se alcançar a desejada capacidade de desvio de obstáculos. Mostramos nesse trabalho que o sistema em malha fechada resultante mantém características de estabilidade entrada-estado e garantias de evitamento. Buscando estender a formulação previamente proposta para se garantir evitamento na presença de incertezas, utilizamos a formulação de tubos para robustificar o controlador. Além disso, valendo-se do conhecimento de invariantes robustos utilizados no problema, propusemos a criação de zonas de segurança que garantem evitamento mesmo na presença de incertezas. Por fim, explorou-se a ideia de se adicionar termos econômicos ao problema de otimização buscando alcançar objetivos secundários ao problema de rastreio com evitamento. Nesse contexto, foi possível alcançar uma estratégia capaz de rastrear um set-point, evitar obstáculos enquanto maximiza o estado de carga da bateria. Este projeto focou no desenvolvimento de técnicas de otimização usadas em controle preditivo baseado em modelos, MPC, com ênfase na robustez de controladores baseados em tubos aplicados em veículos aéreos autônomos. O foco do desenvolvimento reside na redução da carga computacional, de modo a viabilizar a implementação em sistemas computacionais embarcados. A validação das formulações foram efetuadas usando uma plataforma Hardware in the Loop. Esta plataforma está composta por um computador embarcado se comunicando com um simulador provante por meio de uma interface serial. O computador embarcado usa um kernel Linux em tempo real, garantindo a execução do controlador a cada 12 milisegundos. Este projeto de pesquisa resultou no desenvolvimento de três métodos de otimização rápida. Otimização explícita. Este método se concentra no pré-cálculo de soluções, permitindo o cálculo da solução ótima de forma rápida em tempo real. Otimização utilizando o método dos multiplicadores alternados, ADMM, nesse método. O problema de otimização é decomposto em subproblemas, facilitando uma convergência mais rápida e eficiente. Zonotopos restritos. O terceiro método transforma o problema de otimização a utilizar zonotopos restritos para representar o conjunto de restrições, proporcionando uma abordagem compacta e eficiente para o controle de sistemas complexos. O seguinte vídeo mostra uma simulação efetuada na plataforma Hardware in the Loop executando a formulação de MPC baseada em tubos usando otimização explícita. De forma geral, esta formulação é capaz de desempenhar o segmento de trajetória da carga suspensa pelo VANT ao mesmo tempo que lida com perturbações que afetam o sistema. Adicionalmente, foi possível executar a formulação MPC baseada em tubos no computador embarcado dentro do período de amostragem. Ao analisar minuciosamente os tempos de cálculo das formulações desenvolvidas, observa-se que a formulação utilizando otimização explícita conseguiu calcular o sinal de controle com um tempo médio máximo de 9 milissegundos. Em contrapartida, a formulação utilizando otimização ADMM apresentou um tempo médio máximo de 10 milissegundos. A diferença mais significativa entre as formulações é observada no valor médio do tempo de cálculo. A formulação de MPC baseada em tubos apresenta um tempo médio de 2,5 milissegundos, enquanto a formulação utilizando ADMM registra um tempo médio de 4 milissegundos. Muito obrigado pela atenção!